Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender exercícios de probabilidade de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui, ó. Você pediu, nós atendemos matemática para concursos, probabilidade em exercícios. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aqui a trocar uma ideia sobre probabilidade, Baixe o material da aula. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal, né, pessoal? E, claro, né, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E antes de começarmos, né, não poderia esquecer aqui, né, do nosso combustível. O que mostra que estamos realmente no caminho certo. O que mostra, né, que o método MPP é a nossa prova real. De que o método MPP realmente funciona. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Rapidex, pessoal. Olha que depoimento bacana da Daniele. Olá, tio Marcão e tio Renato. Vim aqui agradecer pelas suas aulas, que me ajudaram muito na minha aprovação. Pô, que maravilha. Dia 5 de julho, tomarei posse aqui na Prefeitura Municipal de Peruíbe, na área de educação. Faltou pouco para gabaritar todas as questões de matemática da prova da UNESP. Rizos. Grande abraço. Daniele Macero dos Santos. Então, pessoal, é mais uma vitória, é mais um resultado. O que mostra, né, de fato, que estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? Agora é de verdade, pessoal. Sem mais, mais, mais. Caneta e papel na mão. E vamos dar início à nossa aula, né, de probabilidade. Uma aulinha muito esperada aí por todos. É um assunto, realmente, que a maioria dos alunos erram na prova, mas eu tenho certeza que depois dessa aula, tudo vai mudar de uma forma, claro, né, muito positiva na sua caminhada aí, na história da sua vida com a probabilidade. Então, sem mais delongues, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, tá aí. Vamos lá. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram, né, pra gente bater um papinho. Pô, Marcão, tô muito bem, tô desesperado. Vai lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade, caneta e papel na mão e vamos dar início aí à nossa aulinha. Dá pra ficar aqui no cantinho nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Resumo teórico de probabilidade, pessoal. Vamos bater um papinho pra não ter gritaria lá na frente. Então, vamos lá. Simbora. Começando aí a nossa aula. Primeira coisa, pessoal, não vamos utilizar aqui fórmulas. Tá legal? Vamos usar o seguinte. Preste atenção. Vamos trocar a palavra probabilidade por chance. Ao invés de usar a fórmula, sempre que aparecer a pergunta, claro, né, associada à probabilidade, a gente vai tirar a palavra probabilidade e vai trocar pela palavra chance. Então, caneta e papel na mão. Anota tudo isso aí, cara. Você não tem noção dessa aula. Como é que vai mudar a história da sua vida com a probabilidade? Eu vou te dar poderes. Então, primeiro passo. Vamos trocar a palavra probabilidade por quê, pessoal? Por chance. Outra situação importante. Regra do E. Sempre que apareceu E, isso é sinônimo de quê? De multiplicação. E quando apareceu O, é sinônimo de quê? De soma. Simples assim, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos trocar a palavra probabilidade por chance. E o E multiplica e o O soma. Basicamente, é isso que você tem que saber de probabilidade. Eu vou te mostrar isso agora. Legal? Agora, vamos colocar esse resumo teórico em prática. Vamos lá, pessoal. Marcão, não acredita. Então, vamos lá. Está aqui a nossa primeira questão. Deixa eu sair daqui, senão vai atrapalhar ali. Vamos lá, pessoal. Em uma estufa, tranquilão na nave. Há três coxinhas simples. E duas com catupiry. Então, tem três simples e duas com catupiry. Sem qualquer identificação em nenhuma das cinco coxinhas. Beleza. Retira-se duas coxinhas aleatoriamente. Uma após a outra. E sem reposição. Beleza. Vamos lá. Olha a palavra mágica aqui. A probabilidade de exatamente duas serem com catupiry. Então, pessoal. O primeiro passo aqui é determinar o evento. Qual é o meu evento aqui? Probabilidade. Qual é o meu evento? Que as duas coxinhas serem de catupiry. Ou seja, a primeira ser de catupiry. E a segunda também ser de quê, pessoal? De catupiry. Não é isso que ele está falando? Exatamente as duas serem de catupiry. Ou seja, a primeira tem que ser de catupiry. E a segunda também ser de catupiry. Beleza. Próximo passo, pessoal. Trocar a palavra probabilidade por chance. Olha aí. O próximo passo é trocar a palavra probabilidade por chance. Deixa eu descer com isso aqui. Para não atrapalhar ali na hora do cálculo. Então, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Trocar a palavra probabilidade por chance. Então, vamos lá. Probabilidade do evento. As duas serem de catupiry. Não é isso? Beleza. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Próximo passo é trocar a palavra probabilidade por chance. Olha como a questão fica mais fácil, pessoal. Vamos lá. Qual é a chance da primeira coxinha ser de catupiry? Pô, Marcão. Eu tenho cinco coxinhas dentro da estufa. Só que dessas cinco, duas são de quê? De catupiry. Então, qual é a chance da primeira coxinha ser de catupiry, pessoal? Pô, eu tenho duas chances em cinco. Beleza. Tirei a primeira. Só que quando eu voltar lá, pessoal, não tem mais duas coxinhas de catupiry. Agora, eu só tenho o quê? Uma. Porque você já tirou uma coxinha de dentro da estufa. Então, vamos lá. Qual é a chance da segunda coxinha ser de catupiry? Pô, Marcão. A chance agora é uma em quatro. Por que uma em quatro? Porque eu já tirei uma coxinha anteriormente. Agora, ficou fácil. O E, multiplica ou soma? Multiplica. Aí, pessoal, é só fazer a continha. Dois vezes um vai dar dois. Cinco vezes quatro vai dar vinte. Poderia simplificar. Para não ter gritaria, fiz a conta direta. Para passar para a porcentagem, basta multiplicar por cem por cento. Simples assim. Então, fazendo aqui a continha, cem por vinte. Pô, pô. Cem dividido por vinte vai dar cinco. Dois vezes cinco vai dar quanto? Dez. Dez o quê? Porcento. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra C. De churrascão. Da aprovação. Então, pessoal, apliquei aqui a regra do E. O E multiplica e o O soma. Recapitulando. Qual foi a pergunta da questão? A probabilidade das duas serem de Catupiry. Ou seja, a primeira ser de Catupiry. E a segunda também ser de Catupiry. Troca a palavra probabilidade por chance. Olha como fica tudo lindo. Qual é a chance da primeira coxinha ser de Catupiry? Pô, das cinco coxinhas da estufa, duas são de Catupiry. Então, eu tenho duas chances em cinco. Beleza. Só que eu vou tirar outra coxinha. Qual é a chance da outra coxinha ser de Catupiry? Lembrando que eu já tirei uma. Pô, eu tenho agora uma chance em quantas? Em quatro. Fazendo ali a continha, a resposta deu quanto? 10%. Gabarito, letra C. Legal? Fui devagarinho. Passa a passo. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A próxima questão, pessoal, é uma tendência agora das provas. Ele mistura a ideia de conjuntos com probabilidade. Então, vamos lá. Foram entrevistadas 100 pessoas acerca de hábitos alimentares. Beleza. O resultado... Opa! Olha o inimigo agindo aqui. O resultado da pesquisa revelou que 43 pessoas consomem massas e carne vermelha. 77 consomem massa e 66 consomem carne vermelha. Uma pessoa respondeu a essa pesquisa e foi sorteada ao acaso. Sendo assim, olha a palavra mágica. A probabilidade de ela consumir exclusivamente carne vermelha. O que você entende quando ele fala consumir exclusivamente carne vermelha? É a ideia de apenas carne vermelha. Somente carne vermelha. Ou seja, isso vai ficar muito claro quando a gente fizer o desenho. A ideia do conjunto. Aqui temos dois conjuntos nessa pesquisa. Temos o conjunto da galera que consome massa. E temos o conjunto da galera que consome o quê, pessoal? Carne. Então tem aqui a galera da massa. E tem aqui a galera da carne. Foram entrevistadas quantas pessoas? 100. Nesse tipo de questão, pessoal, para a gente não contar a mesma coisa duas vezes, a ideia é começar sempre pela interseção. Então quantas pessoas consomem massas e carne vermelha? 43. Aí eu vou brincando. Ele fala que 77 consomem massa. Se 77 consomem massa, é aí que o aluno erra. Quantas pessoas consomem exclusivamente massa? Ou melhor, apenas massa. 34. Marcão, como é que você achou esse 34? Moleza. 77 menos 43. Veio daqui dessa continha. Quantas pessoas consomem exclusivamente carne? Em outras palavras, apenas carne. Ele fala para a gente que 66 consomem carne. Agora, quantos consomem exclusivamente carne? 66 menos 43. 66 menos 43, que vai dar 23. Aí a questão está morta, pessoal. Probabilidade. Qual é o bisu? Qual é o macete? Trocar a palavra probabilidade, método MPP, por chance. Troca a palavra probabilidade, por chance. Qual é o nosso evento? Qual é o nosso evento? Consumir exclusivamente carne. Então, qual é a chance da pessoa consumir exclusivamente carne? Ô Marcão, tem 23 chances em quantas? Em 100. Simples assim. Tem 23 chances disso acontecer em 100. Por quê? 23 pessoas consomem o quê, pessoal? Exclusivamente carne. Só que aqui tudo lindo, né? Já caiu na porcentagem. 23 dividido por 100 é a mesma coisa que 23%. Gabarito, letra A. Marca um asterisco aí, porque tem caído muito esse tipo de questão em prova, pessoal. Tem que montar o conjunto, diagramas de Venn, né? Diagramazinho de Venn, e ali você vai brincando ali dentro. Lembrando, no diagrama, nos conjuntos, devemos começar por onde? Pela interseção, pela parte do meio. Legal? Mais uma para a conta. E vamos que vamos. Estou cumprindo o prometido? Sim. Não estou usando o fórmula. Eu apenas estou trocando a palavra probabilidade por chance. Estou te dando poderes. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha para a conta. Opa! O inimigo agiu. Já foi para o final da aula. Que isso? Vamos lá. Olha a próxima questão, pessoal. Olha aí. Em uma pesquisa, a probabilidade de um entrevistado não estar presente é o dobro da probabilidade de um entrevistado estar presente. A probabilidade dele estar presente... Caramba, Marcão! Caixa d'água na cabeça. Estou desesperado. Estou boladão. Então, pessoal, se liga aqui. Pega a visão. Qual é a ideia de eventos complementares? A soma de eventos complementares tem que dar sempre 100%. Por exemplo, a probabilidade de eu tomar café de manhã... Vamos supor que a probabilidade de eu tomar café de manhã seja de 70%. Pô, complemento. Qual é o complementar? Vamos lá. Se tomar café de manhã é 70%, não tomar café de manhã seria o quê? 30%. Complementar. Pegou a visão? Pega a visão. 70% tomar café. Logicamente, 30% não tomar café. Ou seja, são eventos complementares. Qual é a ideia que eu quero passar aqui para você? A soma dos eventos complementares tem que dar sempre 1. Ou seja, tem que ser sempre igual a 100%. O 1 representa a totalidade, os 100%. Então, a soma de eventos complementares dá sempre 1. É o que eu vou usar aqui nessa questão. Vamos lá. Olha como a questão é fácil, pessoal. E você está aí pensando em mil coisas. Vamos lá. Primeira coisa. Estar presente. Ó, cabeça de gelo. Sem gritaria. Estar presente. E aqui, não estar presente. Então, se eu somar esses dois eventos, isso aí tem que ser igual a 1. Que seria 100%. O que ele fala lá na questão? Não estar presente é o dobro dele estar presente. Então, vamos supor que estar presente seja x. Não estar presente é quanto? 2x. Só que a soma desses eventos é uma propriedade. A soma dos eventos complementares tem que ser igual a 1. Então, x mais 2x, isso tem que ser igual a 1. Fechou. 3x é igual a 1. Então, x vai ser igual a quanto? 1 terço. Se x é igual a 1 terço, a questão está morta. Por quê? Olha a perguntinha. A probabilidade dele estar o quê? Presente. Então, a probabilidade dele estar presente é o próprio x. Então, isso aí é igual a quanto? 1 terço. Cabarito. Letrar. Bravo. Bravo. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa série? Sábado, só relembrando aqui. Renato fez até um vídeo aí que ele colocou aqui no YouTube. Sábado é o dia do raciocínio lógico. Temos um encontro marcado às 9h30 da noite. Todo sábado. E domingão é o dia da matemática. Sempre em exercícios. Probabilidade em exercícios. Já teve aí outros assuntos. E vamos seguir nessa corrente maravilhosa. No final dessa aula eu vou colocar aqui duas opções de assuntos. Dois assuntos aí. Duas opções para a próxima aula. Legal? Então, no finalzinho dessa aula você vai deixar nos comentários. Não é nem do bate-papo. Deixa nos comentários. Quando acabar o vídeo você arrebenta aí nos comentários qual desses dois assuntos você quer na próxima aula. Legal? Beleza? Então, vamos lá pessoal. Simbora. Deixa eu voltar aqui com a questão que agora realmente é uma questão que abala as estruturas. Vamos lá. Olha aí pessoal. Pelo menos um. Uma caixa a quatro balas de mel três de tamarino e três balas de anis. Duas são retiradas aleatoriamente da caixa e sem reposição. Qual a probabilidade de que pelo menos uma das balas seja de mel? Cara, vou te dar um bizu. Método MPP. Mas antes do macete eu vou organizar essas informações. Eu tenho quatro de mel três de tamarino e três de anis. Então, dá um total de quantas bolas? Perdão, de quantas balas? Dez. E dessas dez eu tenho quatro de mel três de tamarino e três de que, pessoal? De anis. Legal? Essa é a configuração aí da caixa. Das dez balas que eu tenho quatro de mel três de tamarino e três de anis. Beleza. Ele quer a probabilidade de pelo menos uma C de mel. Então, sempre que aparecer essa ideia do pelo menos um, pessoal, você vai lembrar dessa formulazinha aqui. Pelo menos um. É um menos não ser. Tá legal? Nesse caso, vai ser um menos não ser o quê? De mel. Exatamente isso. É sempre focado na pergunta. Se ele falasse... Deixa eu até voltar aqui para você entender. Vamos lá. Se ele falasse pelo menos uma bala de tamarino, seria um menos não ser de tamarino. Se ele falasse pelo menos uma bala de anis, seria um menos não ser de anis. Legal? É sempre isso. Por quê, pessoal? A explicação é muito simples. O um, na probabilidade, ele representa a totalidade. Cabeça de gelo para entender. Vamos lá. Vamos tacar uma nessa hora. Então, um representa o quê? A totalidade. Então, se eu pegar o total e tirar as balas que não são de mel, o quê que sobra? As balas de mel. Se ele perguntasse pelo menos uma bala de tamarino, beleza? Seria um menos não ser de tamarino. O quê que significa isso? Um é o total. Então, se eu pegar o total e tirar as balas que não são de tamarino, vai somar, vai sobrar as balas de tamarino. E assim segue a lógica. Se fosse bala de anis, se eu pegar o total e tirar as balas que não são de anis, vai sobrar as balas de anis. Essa é a lógica. Essa é a ideia. Então, vamos lá, pessoal. Olha como a questão fica fácil. Então, aplicando aqui a formulazinha. Pelo menos uma bala ser de mel. Vai ser um menos não ser de mel. O que significa não ser de mel, pessoal? Não ser de mel significa ser de tamarindo ou anis. Está aqui. Não ser de mel significa eu escolher uma bala de tamarindo ou de anis. Então, vamos lá. Qual é a chance de eu escolher uma bala de tamarindo ou uma bala de anis? Pô, Marcão, você tem seis chances. eu vou tirar duas balas. Qual é a chance da primeira ser de tamarindo ou anis? Pô, eu tenho seis chances em quantas? Em dez. E multiplico. E a segunda bala ser de tamarindo ou anis? Pô, cinco de nove. Por quê? Não tem reposição. Então, quando eu voltar lá vai estar com menos uma bala. Legal? Deixa eu só ajeitar aqui o produto. Então, repetindo. Qual é a chance da primeira ser de tamarindo ou anis? Seis em dez. A segunda ser de tamarindo ou anis? Cinco de nove. Por quê? Foram duas balas. Agora, é continha. Probabilidade vai ser igual a um menos. Não vou nem simplificar agora para não ter gritaria. Seis vezes cinco. Trinta. Dez vezes nove. Noventa. Matemática básica. O princípio da voltinha. Multiplica e diminui. Então, vai ficar ali. Probabilidade vai ser igual noventa vezes um. Noventa. Menos trinta. Vai dar quanto? Sessenta. Sessenta noventa avos. simplificando agora aqui por vinte. Por vinte não, né? Por trinta. Perdão. É o inimigo agindo aqui. Simplificando agora aqui por trinta. Vai dar dois. Noventa por trinta vai dar três. Então, a resposta seria dois terços gabarito letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito que foi a última questãozinha. Estou ajeitando aqui, né? Para ficar bonitinho. E agora chegou o momento da gente trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Foi cumprido aí o que eu prometi? Eu cumpri aí o que eu prometi? Realmente, eu não usei fórmula em nenhuma dessas questões. Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. O vídeo vai ficar aí. Você que está chegando agora, não se preocupe, porque o vídeo vai ficar aí. Como eu falei, nós não tiramos o vídeo do nosso canal. Pedimos apenas que você dê um gostei, dê um joinha e, claro, não é uma corrente do bem. Compartilhe esse vídeo numa linguagem nossa. Espalha para geral. Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite novamente. Esse domingão, domingo é tudo nosso. Repete aí na sua casa. Somos todos MPP. Somos todos MPP. Hashtag, bota aí. Somos todos MPP. Então, pessoal, como prometido, fiz aí essa aulinha de probabilidade para vocês com muito carinho, sem a utilização de fórmulas, usando a técnica da chance, que probabilidade nada mais é que uma chance. Não estou inventando nada, a gente só pensa um pouquinho e ajeita de uma forma, arruma isso aí de uma forma didática para você realmente arrebentar na hora da prova. se você entender que probabilidade é a mesma coisa que chance, cara, você não usa fórmula, você não usa nada. Você consegue, de fato, arrebentar aí e matar qualquer questão. Vamos lá, nossa enquete. Dois assuntos. Eu preciso que você escolha um. Dois assuntos. Legal? Então, quais são os assuntos sugeridos aí para a próxima aula? Análise combinatória ou função modular? Análise combinatória ou função modular? Qual desses dois assuntos aí você gostaria? Análise combinatória ou função modular? Eu preciso que você coloque nos comentários. A enquete é essa. Análise combinatória ou função modular? Legal? Coloca lá a que você quer, o assunto que você quer para o próximo aulão. Legal? Agora, você que está se preparando, você que quer ter uma alta performance, você que quer aprender esses macetes e muito mais, você que quer ter técnica, você que quer ganhar tempo na prova, está aí a solução para os seus problemas. É o nosso módulo completo de matemática e esse curso está com dois bônus, pessoal. Está sensacional esse curso. e o legal é que aqui você faz um único investimento. Então, se você é aquele aluno que se prepara para vários concursos e quer fazer um investimento, está aí. Esse seria o caminho, módulo completo de matemática. maiores informações sobre esse módulo está aqui, na descrição do vídeo. É só você clicar no link do curso. Clicando no link do curso já é automático. Você vai para a página de venda do curso e lá tem todas as informações, valores, qual o valor do seu investimento, outros casos de sucesso, tem uma aulinha demonstrativa, tem as informações sobre os bônus. Tudo isso está lá. É só você clicar e, claro, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, está tudo aqui na descrição do vídeo, ou através da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp. Legal? Você vai falar lá com o Júnior e ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Legal? Recadinho dado? Gostaram? Dado? Então, dá o seu gostei. E agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana, pessoal. Pega a visão. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. Então, pessoal, as perdas, as derrotas que ficou lá atrás é, de fato, uma das etapas do sucesso é um aprendizado. Então, tudo que foi de passado, mesmo que ruim nas nossas vidas, o que ficou lá atrás é um aprendizado. Às vezes, a gente procura culpados para as nossas derrotas. Não faça isso. O culpado, o único culpado é você. Tá? Primeira coisa é encarar a realidade. Quem é o culpado? Eu. Você vai apontar para você mesmo. Não vai apontar o dedo para ninguém, não. Você vai apontar o dedo para você. e vai aprender. Pô, caramba, não estudei de forma correta, não me dediquei, não tive foco, eu não estudava quando chegava em casa, entendeu? Eu não estudava final de semana, carnaval, viajei. Seja sincero com você. Ah, botei a desculpa que eu tenho um filho, que eu tenho marido. Todo mundo tem filho e tem marido, a maioria das pessoas. Então, e essas pessoas são aprovadas em concurso, porque se dedicam. chegam no trabalho cansadas, tomam banho, cafezão e metem bronca. Dorme aí três, quatro horas por dia. Vai morrer por causa disso? Não. Por quê, pessoal? O sofrimento, ele é passageiro. Mas o cargo, quando você for assinar lá a posse, é permanente. E você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, valeu a pena essas noites de sono aí perdidas. agora, eu vou botar, né, eu vou tentar aqui te aconselhar, trocar uma ideia com você, mostrar o caminho. Agora, eu não vou ficar de mimimi aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não. Se você acha que você tem que chegar em casa e falar que está cansado e ir dormir, beleza. Se você acha que o dinheiro que você tem é para comprar uma roupa de Natal, é para comprar um celular novo, um relógio, uma camisa de marca, beleza. você não quer fazer um investimento na sua carreira de estudante, no seu futuro, não estou aqui para falar que você está certo ou está errado. Eu tenho que te mostrar a realidade, né, porque a única coisa que não volta é o tempo. Ah, ano que vem eu estudo, ano que vem eu estudo. Ainda mais nesse caos aí que está o nosso país. Então, pessoal, reflitam, pensa direitinho, não estou aqui botando arma na cabeça de ninguém para ninguém comprar o curso, não estou fazendo isso, mas é um investimento que você tem que fazer na sua carreira. Você tem que se preparar porque a concorrência está cada vez mais acirrada e a preparação, a antecipação faz toda a diferença. Legal? Muito obrigado aí pela presença de todos e matemática é o que, pessoal? Para passar. Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.